Música Somos tudo o que fizer você sorrir Core Odonto Médica Música 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 Estádio José Santos Rosa Seleções de Elísio Medrado e também de São Miguel das Matas Pela Copa Intervale 2017 Jogo de 6 pontos Se por um lado a equipe da casa estreou com derrota São Miguel das Matas estreou com empate E com gosto de derrota Diante da equipe de Itatim No empate em 2x2 Bola rolando a equipe da Criativa Online Apostos Acompanhando tudo em loco pra você Amigo internauta Música 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 Bola rolando etapa complementar segundo tempo Aqui estádio de Elísio Medrado Copa Intervale 2017 São Miguel das Matas realizou uma mudança Apenas uma modificação Para esta etapa complementar O segundo tempo Se no primeiro tempo O árbitro optou por nenhuma parada técnica No segundo tempo Ele optou por um intervalo Um intervalo de alguns minutos Para que os jogadores pudessem Tomar aquela água milagrosa Passado o momento da reidratação As duas equipes voltam a campo Tem bola rolando etapa complementar segundo tempo Se o empate não é bom para São Miguel das Matas Pior ainda para Elísio Medrado Que estreou com derrota Na Copa Intervale 2017 Música Música Com a expulsão de Ricardo Que recebeu o segundo cartão amarelo As duas equipes tentam de tudo Para sair do zero a zero O técnico Benet Fez todas as alterações possíveis Modificou três peças Enquanto que a equipe de Elísio Medrado Comandada pelo técnico Osvaldo Também realizou as três modificações Seis minutos de acréscimo Agora as equipes vão para o tudo ou nada Tentando sair do zero a zero Já no apagar das luzes Três jogadores de São Miguel das Matas Cercavam o adversário Falta realizada por Ron Perigo para a meta do goleiro Hans Queimando os últimos cartuchos Escanteio para a equipe de Elísio Medrado Bola na trave E o goleirão Hans Cata legal Tranquilizando a equipe de São Miguel das Matas Quando soa o apito Fim de papo aqui em Elísio Medrado É sim, a gente teve Um empate na São Miguel Com sabor de derrota Hoje aqui já foi um empate Com um a menos Agora no finalzinho E foi um sabor de vitória para a gente Ainda não está bom Não está na posição confortável A gente está com dois pontos Mas Elísio Medrado ficou Ficou mais complicado do que a gente Que só fez um ponto E agora a gente trabalha forte aí Para finalizar bem Que faltou isso Finalização Para vencer o jogo É, mas Acontece de jogo A gente com um a menos Faltou atenção Estava todo mundo cansado também O sol aqui Castigou bastante Eu mesmo senti muito No primeiro tempo E é isso aí Agora é treinar forte aí Para acertar Acertar esse último passe aí E finalizar certinho Com calma Com certeza Magno Mas o objetivo nosso Era chegar aqui E vencer a partida Colocamos um time Fortíssimo no jogo Conseguimos envolver o adversário Primeiro tempo Perdemos inúmeras chances De gols No segundo tempo Novamente Agora no finalzinho O juiz complicou Com a expulsão Expulsou o jogador nosso Faltando 15 minutos de jogo E ainda deu 6 minutos De acréscimo Aí no teor do jogo Acabou o resultado Sendo muito bom para a gente Dois jogadores nossos Não chegou a tempo Para o jogo E acabou comprometendo A formação da equipe Tivemos que mudar Em cima da hora Dentro do vestiário Agora é trabalhar No meio de semana E classificar dentro de casa Outro jogo difícil Então nós temos que procurar A vitória Que a vitória nos dá A classificação Com certeza É um jogo muito difícil Do ponto de vista técnico E tático É... Foi um jogo bonito de se ver Onde as duas equipes tiveram Chances de gol E... Uma diferença A nossa equipe Estava mais Afunilada Jogou para ganhar o jogo E vocês observaram isso Infelizmente a bola Não entrou A bola hoje não entrou Mas a gente não pode Abaixar a cabeça Dar o torcedor Para que possa lotar Esse estádio aqui Porque a decisão Vai ser aqui Semana que vem Com certeza Semana que vem Nós não estamos fora Do certame ainda A gente aguarda Ver o resultado E começar o planejamento Para semana que vem Com certeza Com certeza A gente está sempre Está sempre lá Com a escolinha Quando ele coloca Em qualquer campeonato Ele que revelou a gente Faz um trabalho maravilhoso Na cidade de Amargosa Mas é isso aí Sobre o jogo hoje A gente criou as oportunidades De gol Não concluímos bem Por isso Nós não saímos Com a vitória Mas é assim mesmo Procurar levantar a cabeça No próximo jogo Procurar o resultado positivo Nesse segundo tempo Sobretudo no finalzinho O goleiro Hans Inspirado Defendeu tudo Duas bolas Que praticamente Já eram dadas Com um gol O Hans foi lá E tirou mérito também Para ele Você que conhece É jovem também Como você É verdade É um excelente goleiro Está rodando muito A região A gente chove as oportunidades Uma cabeçada na trave Ele fechou o gol Ali no finalzinho O empate não foi justo Mas o futebol não tem justiça É isso mesmo A Margosa O que é que falta Para também participar Dessa competição A Margosa Volta e meia Tem tido convite Para disputar De campeonatos como este E fica de fora sempre Falta a vontade O querer Das forças maiores De querer investir Na nossa cidade Porque é uma cidade grande Uma das maiores Do vale Mas falta A falta de interesse Dos poderosos São demais O campeonato local Também praticamente Não acontece É Tem um tempo Que não acontece Mas acredito Que vai acontecer Depois do São João Esse ano Valeu Tchau 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 Tchau